Antes de contar a minha história, eu gostaria de dizer que eu venho contando essa história por 24 anos e a única pessoa que acreditou em mim, foi a minha avó, que é muito sensível a coisas relacionadas com o sobrenatural, mas eu juro que é tudo absolutamente verdade. Eu tinha cerca de 5 anos e estava no meu quarto com o meu pai. Ele estava me ajudando a pintar alguns livros de colorir. O meu quarto ficava no fim de um corredor. Já era noite e estava frio, acho que estávamos no outono, e a casa ficava no campo. O meu pai decidiu que estava cansado de ficar pintando e falou que ia para o andar de baixo ver TV. Ele saiu do quarto e seguiu para a sala. Eu resolvi que ia com ele e me levantei e fui logo atrás do meu pai. Ele não acendeu a luz do corredor e eu também não me preocupei em acender, apesar que o corredor estar totalmente escuro, já que as portas para os outros quartos estavam fechadas e a luz da escada apagada. Quando eu estava na metade do corredor eu ouvi um barulho no meu quarto e me virei para ver o que era, e não vi nada de estranho lá dentro, mas quando eu virei para o outro lado de novo eu vi algo que me aterrorizou. Na frente da escada tinha uma figura escura, na forma de uma pessoa com uma capa. A cabeça chegava quase a encostar no teto e tinha um par de chifres que saia da lateral da cabeça e se estendia uns 30 centímetros para cada lado. Quando eu vi aquilo, a única coisa que eu consegui fazer foi soltar um grito que quase me deixou surda, e depois eu fechei os olhos e comecei a procurar um interruptor de luz na parede. Quando eu acendi a luz e abri os olhos, não tinha mais nada lá. Eu desci a escada correndo e fui até minha mãe e o meu pai. Uma das coisas estranhas nessa história é que isso tudo aconteceu em poucos segundos, mas o meu pai falou que estava lá embaixo vendo TV há quase 10 minutos, e nem ele e nem a minha mãe me ouviram gritar. Eu sei que as pessoas podem não acreditar ao ler isso, mas isso realmente aconteceu comigo. E como explicar essa distorção no tempo e o fato dos meus pais não terem ouvido gritar, ou eles teriam vindo correndo ver o que era? Mas como eu sempre digo, quem realmente sabe o que aconteceu? Eu só sei que aconteceu e fico muito grata de não ter acontecido de novo. Você gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal Contos de Terror. E se você tem algum relato sobrenatural mande para nosso e-mail que está na descrição do vídeo. Segue nossa página no Facebook Contos de Terror. Aqui nós acreditamos em você. Até o próximo vídeo.